O caso mais emblemático que eu vi foi o da professora Dorinha, no Tocantins. Falaram que aí o PEC deu 19%, ela teve 50%. É dizer, mais de 100% de erro. Joga, joga, como o Paulo Ferreira falou, joga abusos que dá mais certo. Agora, esse tema, ele não é um tema pormenor. Tem uma matéria do Yahoo, que o próprio grupo Yahoo fez um levantamento. Em 2014, o Datafolha já errou em 64% os seus prognósticos para os cargos executivos. A gente está falando de governadores e presidentes. Então, a pergunta é como que o Instituto desse até hoje está aí? E até hoje estão esses grandes vínculos de comunicação citando. É óbvio, todo mundo sabe, ninguém é criança, que é para manipular. O caso mais notório, quer dizer, que ficou mais famoso nessa eleição foi do Paulo Eduardo Martins. Se não me engano, ele tinha acho que 14% das intenções de votos. Uma pesquisa do IPEC um dia antes. E na eleição ele bateu quase 30%. A diferença dele para o Moro foi de 100%. Você vai dizer que ele não entrou por causa da pesquisa? Com certeza ele não entrou por causa da pesquisa. Então, isso daí é necessário você ver quais são os critérios científicos utilizados. Quem é que está pagando? Vê se não tem trambique por trás disso. Eu estou recolhendo a assinatura junto com o Carlos Jordi. Quando eu pensei em entrar com essa CPI, na verdade eu já estava engatilhado, eu estava esperando só passar a eleição para confirmar os absurdos desses institutos de pesquisa. O Jordi no mesmo dia também falou, vou coletar a assinatura. E depois o capitão Derrit também. E o Paulo Eduardo Martins na sequência. Então o que nós fizemos foi, eu liguei para cada um deles e nós quatro estamos entrando juntos em coautoria. A boa notícia é que no Rio de Janeiro o deputado Anderson Moraes já conseguiu as assinaturas mínimas para uma abertura de uma CPI estadual lá na Alerj. Então a gente está, acredito que há poucos dias, para que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro possa ler esse requerimento e abrir essa pesquisa. Não faz sentido. Eu olhei assim, é uma cara de pau a Mônica Bergamo chegar, um, dois dias depois da eleição, botar lá, IPEC, Lula 51, Bolsonaro 43. Parece que nada aconteceu. Parece que está tudo bem, tudo de boa. Eu até fiz, finalizando aqui, eu fiz um vídeo um pouquinho mais extenso, coloquei no meu YouTube, mostrando como é que o Quest faz essas pesquisas. Uma pesquisa de maio, em que eles foram até o Maranhão, em algumas cidades, mas não foram em Imperatriz, que é a segunda cidade mais populosa do Maranhão. Por quê? Porque o Bolsonaro ganhou lá em 2018. Aí você pergunta, aí Eduardo, então ficou fácil de você desmascarar o Datafolha? Não. Porque o Datafolha sequer registra no TSE as localidades em que ele vai. Ele faz aquele corte mínimo, né, que eu também nem sei se eles respeitam, né, de 4% homens, 53% mulher, idade, renda, e acaba por aí. Mas, enfim, todo mundo sabe que a maioria esmagadoríssima desses institutos aí, com exceção do Paraná Pesquisa, que acertou dentro da margem de erro, praticamente todos eles servem para manipular. Isso aí que está na boca do povo.